Defendeiros no combate, a batalha é grande, mas a vitória é certa. São Miguel Arcanjo, defendeiros no combate, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor, de todo esse amor, perdoa, porque eu o matei. Ah, porque zombam de ti, e não te consolam, não vem o bem que fizeste por toda a terra. Por que não deixa a cruz, e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai, perdão por quem não? Ouço o teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai, me lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Estamos na Semana Santa, a Semana Maior, e o nosso programa Batalha Diária Especial desta semana, vamos reviver, nós vamos compadecer aquilo que Jesus padeceu na cruz, por amor a cada um de nós. Então, o nosso programa desta semana é um programa todo especial, todo voltado para a cruz, e queremos estar aos pés da cruz, vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E com Jesus, aos pés da sua cruz, chegaremos também à glória da ressurreição. Ô padre, mas que programa é esse? Nós vamos vivenciar, vamos rezar, vamos orar, vamos clamar, vamos entrar no mistério da paixão do Senhor. Mais do que olhar para o madeiro da cruz, nós não adoramos o madeiro da cruz, nós adoramos o mistério da salvação, do qual pendeu a salvação do mundo. Então, o padre vai mergulhar nos textos bíblicos, vamos mergulhar juntos nesse mistério central da nossa fé. E você é o meu convidado. Você que está chegando agora, diz, olha padre, é quarta-feira santa, tem um programa especial. Sim, nós como igreja meditamos a Semana Maior. E veja, o Santos da Igreja diz que é a semana onde nós vivenciamos todo o mistério. E você que está me acompanhando agora, é chamado também a tomar nas mãos o seu instrumento de evangelização e compartilhar. Você está acompanhando pelo nosso site, padrecleberlhando.com, acompanhando pelo canal do YouTube, você está acompanhando pelo Facebook, TV Guarulhos, TV Vitória, pelo aplicativo, seja qual for, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas estão espalhadas por todo o Brasil e por todo o mundo. Então, é um programa especial, é um programa oracional, é um programa catequético, um programa de evangelização. Então, hoje nós vamos fazer catequese, vamos fazer a evangelização, vamos tirar suas dúvidas sobre a Semana Santa. Pode ou não pode, padre, isso aqui? Como nós vamos fazer a Semana Santa? Eu quero ajudar você. Presta atenção, você que está em casa, pegou o link, colocou no grupo, coloca aí nas pastorais, os movimentos. Claro, eu não vou dar definição aqui pastoral, litúrgica, preste atenção. Cada parco, ah, o padrecleber falou no programa, vai lá falar para o seu padre, não, o padrecleber falou que tem que ser assim. Não, a igreja diz que temos que fazer assim, o missal romano pede para fazer desta forma e nós vamos olhar o que o missal diz. Ah, mas o que o missal diz? Vamos fazer o que o missal está dizendo. De fato, a igreja tem as suas normas, a igreja tem os seus ritos, a igreja tem a sua liturgia. Agora, cada padre, claro, conformidade com a sua equipe de liturgia, vai definindo como fazer. Mas, padre, eu quero rezar com o senhor. Vai ter a novena? Vamos ter a novena. Vamos ter a dezena do texto da vitória nas batalhas. Vamos adorar o senhor, o santismo e o sacramento. Ah, mas na Semana Santa pode adorar Jesus? É claro que pode. Nós temos que estar em comunhão e adoração. O senhor vai dizer, não fosse capaz de vigiar comigo? Então vamos vigiar, vamos adorar. Depois nós vamos falar o que é adoração, o que é vigília eucarística. Isso mais para frente, aí é catequese. Então eu convido a você, todas as partes, coloque aqui o seu nome, coloque aí também o seu estado. Olha, esse dia eu coloquei o seu estado, sua cidade, os seus pedidos, suas intenções. Várias pessoas de diversos estados do nosso imenso Brasil, também de vários países, têm acompanhado o nosso programa. E veja como que eu sou feliz em saber que o Brasil inteiro está com a gente. Esse dia eu fui colocando os estados de norte a sul, também aí de leste a oeste do Brasil. Tinha gente acompanhando nas nossas orações aí. O padre tem falado, ah, o senhor não fala a hora, às vezes não fala. Porque muitas vezes várias pessoas acompanham o nosso programa. Alguns rezam conosco de manhã, outros rezam à tarde, outros conseguem acompanhar à noite. O importante, gente, é que você possa rezar. Não perder essa novena perpétua de Nossa Senhora Rainha das Vitórias. Não perder a adoração ao Santo e do Sacramento. Não perder a mensagem do Admilson. Sempre ter o Admilson com a gente, respondendo as suas perguntas. Dando uma catequese formidável, maravilhosa. E aqui eu queria também responder as suas dúvidas, as suas perguntas. Padre, eu tenho uma dúvida aqui sobre Semana Santa. Por que quarta-feira de cinza? Por que aqui na minha paróquia a gente celebra a Missa da Unidade, a Missa dos Santos Olhos, que nós falamos, na quarta-feira e não na quinta-feira de manhã? O bispo pode escolher? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Por que o padre aqui faz assim? Aqui não tem processão, aqui não tem a tradição. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu queria, antes de tudo isso, você já chegou, já deu tempo. O padre aqui só fez uma introdução para que você possa ir compartilhando e chegando. Muitas pessoas estão aí na quarta-feira santa com o padre Cléber Leandro no programa Batalha Diária. Tá bom? Então, o pedido de oração nós vamos colocar também aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos pés da cruz vitoriosa. Não é derrota, hein? A cruz não é derrota. A cruz é vitória. E por excelência, a rádio e TV Vitória Católica tem essa espiritualidade. Nosso carisma é abraçar a cruz como sinal de vitória. E por excelência, para nós, é festa. Essa semana é uma festa. Vamos viver 50 dias de festa e vou falar isso depois para vocês. Vou guardar o celular aqui, mas vocês podem ir mandando mensagem, podem ir enviando os seus pedidos. E que número que eu posso ir mandando, padre? O número vai aparecer sempre aqui na sua telinha. É 11-9-011. Muita gente fora de São Paulo. Então, 011-948-243579. É este número que vem aqui. Ah, mas eu queria ligar, falar com a equipe. Nós temos uma equipe à sua disposição agora. No 11-2479-2657. 11-2479-2657. Essa equipe vai atender a sua ligação e vai trazer juntamente com o Livro Azul os seus pedidos e as suas intenções. Eu queria vivenciar um momento forte de oração agora para todos aqueles que estão passando por sofrimentos, por angústias, por tribulações, pelo pânico, pela dor. Pela dor de um ente querido, a passagem, pela dor de um tratamento de câncer, pela dor, talvez, do desemprego, pela dor da dificuldade no matrimônio, entre esposa e esposa. Pela dor, talvez, de um filho, uma filha envolvida no mundo das drogas, dos vícios. Então, eu queria colocar hoje, associar a dor do mundo à dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse no início que aquilo que Jesus padeceu na cruz, nós compadecemos com Ele nesta semana. Então, é a semana das dores, é a semana da paixão, é a semana maior. Eu queria que você iniciasse comigo esta oração diante do seu sofrimento. Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor? Qual é a sua tribulação? Nenhuma dor, nenhum sofrimento fica indiferente à dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, agora, nesse momento, iremos associar, iremos colocar aos pés da cruz sagrada e vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta quarta-feira santa, as suas dores, as dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, iniciamos esta nossa oração, esta meditação, este nosso programa oracional, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escreva isso. Bendito seja Deus. Quando o padre está orando aqui, você dá legalidade a sua oração. Escreva, vai falando. Verbalize aí também na sua casa. Ah, mas o outro vai achar que eu sou doido. Não, você vai estar orando. Você está acompanhando o programa oracional. Eu sei que algumas pessoas, embora antigamente, essa semana, os reis, o Estado, nem tinha trabalho, nem trabalhava na semana maior. Hoje em dia, se duvidar, duvidar não. Nem precisa ter dúvida. Certamente, na sexta-feira maior, muita gente vai estar trabalhando. Essa semana, antigamente, é uma semana que era liberado todos os dias para você participar da Semana Santa, aí na sua comunidade, na sua paróquia. Mas eu sei que talvez você está no seu trabalho, é isso que eu queria dizer. Talvez você está no hospital, talvez você está acamado, talvez você está em casa, talvez você está em busca de nova oportunidade de trabalho. Vai orando, compadre. Não tenha vergonha. Escreva. Verbalize. Mande o áudio. Vai falando. Você vai colocando também as suas dores. Vai amenizando o seu sofrimento diante do sofrimento de Cristo. Eu queria pedir nesse momento, nesse programa Batalha Diária, desta semana maior, as luzes do Espírito Santo. É, padre, eu vejo que o Senhor em todos os programas tem reclamado o Espírito Santo. Porque eu sei, isso eu repito, da minha fragilidade humana, sei daquilo que eu não posso, o Espírito Santo pode. É claro, o Espírito Santo é o protagonista da missão da igreja. Antes que as minhas palavras, antes que Deus use da minha boca, use da minha voz, como diz a voz de caipira, para chegar aí ao seu coração, para tocar esse coração atordoado, atormentado, ferido, machucado, o Espírito Santo já vai indo. O Espírito Santo está presente aí na sua casa. Vai sentindo forte a presença do Espírito Santo de Deus. E vai dizendo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo no meu trabalho. Vem Espírito Santo na minha família. Vem Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem Espírito Santo curar. Vem de libertar. Vem de restaurar os nossos corações de toda a opressão. Vem de transformar. Vem Espírito Santo, nesta semana maior. Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não compreendo, nós não compreendemos e nós nem muitas vezes, em várias situações, nós nem sabemos o que pedir, como pedir, o que pedir. Padre, eu estou confuso. Padre, eu estou confusa. Eu não sei como dirigir a minha vida, a minha história, a minha família, o meu trabalho. Eu digo a você, meu irmão. Eu digo a você, minha irmã. O Espírito Santo de Deus, Ele age poderosamente na sua vida. Não sou eu que estou falando, não. São as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Deixe-se guiar. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim com o teu poder. Vem Espírito Santo agora, nesse momento, nesta dor, nessa tribulação, nesta angústia. Vem Espírito Santo nesta ferida da alma. Vem Espírito Santo nesta ferida emocional. Vem Espírito Santo nesta ferida, nesta doença espiritual. Vem adissipar agora todo o medo. Vem Espírito Santo agora, nesta doença, até diagnosticada pelos médicos. Nestas falsas doenças. Vem Espírito Santo de Deus. Eu peço agora, eu imponho as mãos sobre vocês. E lembrando aquilo que Jesus, nosso Senhor, diz no Evangelho. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Expulsarão demônios em meu nome. Vá embora, mal. Nós não pertencemos a ti, nós somos de Deus. Na cruz sagrada e vitoriosa de Jesus, nós vemos com clareza a vitória de Cristo crucificado. Vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. E esta vitória que vence a sua fé em Jesus Cristo. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eita, que oração forte, hein? É, o Espírito, falei que quando o Espírito Santo conduz, a gente só vai sendo instrumento na misericórdia de Deus. Nós vamos continuar o nosso programa oracional. Só lembrando a você, só foi um início, hein? O que que vem por aí, hein? Vem muita coisa boa. Não sai daí, não. Ah, vou mudar de canal. Eu vou fazer... Não, vai mudar de canal. Não, não vai sair daí. Continue aí que eu tenho uma palavrinha especial para vocês, tá bom? Ó, quarta-feira santa, um programa especial comigo, Padre Kleber Leandro. Batalha diária. Novena perpétua em honra, Nossa Senhora Rainha das Vitórias. Doração Santista Sacramento, Dora de Milso. Tem muita coisa boa. Ó, já cheguei... Chegaram aqui dez pedidos de oração, hein? Ó, ao longo desse momento oracional com o Padre. Rapaz, eu estava orando com o Senhor, nem deu tempo de pegar o celular. Agora você pode pegar o celular aí. Quem chegou agora, o que que está acontecendo? Programa especial da quarta-feira santa. Comigo, Padre Kleber Leandro. Que programa sensacional, hein? E ó, muita coisa boa está vindo por aí. Você que está aqui agora, pegou esse link. É canal do YouTube, é Face, é... Não sei, não importa onde você está. Quero saber o seu nome, quero saber as suas intenções. Lembrando que eu vou colocar os pés da cruz. Uma oração muito forte. Uma oração de quebra de maldição, de purificação. Ah, na Semana Santa, o diabo está... Quaresma, o diabo está... Semana Santa, acabou a Semana Santa. Não, calma, pera. Eu vou explicar isso aí, espera, não sai daí não. Vou explicar sobre isso também. Então, pegou o telefone, agora, 11948243579. Eu vou aos pés da cruz de Jesus, já entregando as suas intenções, entregando também os seus pedidos e rezando pela sua família. Vamos comigo? Eu quero levar todos esses pedidos que estão chegando aqui. Vou colocar aqui aos pés da cruz de Jesus, diante do madeiro, diante do qual pendeu a salvação do mundo. Aqui está Jesus Cristo, nosso Senhor, que se entregou por amor a cada um de nós. Como eu disse a vocês, nós não meditamos lenho. Nós adoramos o mistério da cruz, né? A adoração da cruz é a adoração desse mistério da salvação, do qual pendeu a salvação do mundo. Quero colocar aqui do lado aberto de Jesus, no coração de Jesus, todas as suas intenções, todos os seus pedidos, todas as suas preces, todas as suas intenções da sua família. Por isso, é aqui diante de Jesus que eu quero colocar as suas intenções. Agora, olha, aqui diante de Jesus, eu queria convidar você, vai ter sim, tem gente perguntando aqui, mas vai ter a adoração santíssima, semana santa. Já tinha falado isso para vocês, vamos ter sim. Então vamos ter a novena perpétua, tá bom? Cada dia vai ter uma intenção. Eu queria falar para vocês agora, que é aos pés de Jesus, desta semana maior, né? Da semana santa, né? Da semana onde eu disse a vocês, Cristo padece e nós nos compadecemos. Essa semana começou lá na segunda, de fato, com a festa, aliás, com o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós então entramos nesta semana maior. Você aí na sua comunidade, vivenciou o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. É a primeira celebração, depois de 40 dias, de 5 semanas, lá na quarta-feira de cinza, lembra? Nós entramos na quarta-feira de cinza, através do jejum, da oração, da caridade. Você lembra disso? Na quarta-feira de cinza, Jesus falava para nós do tripé da quaresma. É um tempo quaresmal, nós já passamos, já passamos todo esse tempo. E aí nós fomos convidados a viver a oração para com Deus, o jejum para conosco mesmo e a caridade para com os pobres. Então foi todo esse caminho. E essas práticas, essas armas poderosas que a igreja nos ensinou, foram remédios contra o pecado, remédio contra Satanás. O padre, eu queria tanto vencer Satanás. Jesus deu na quarta-feira de cinza para nós, essas práticas quaresmais, que devemos acompanhar durante todo o ano. A oração, agora, veja bem, nessa Semana Santa, tudo aquilo que nós vivemos na quaresma é intensificado ainda mais. Então se você já rezava na quaresma, reza ainda mais. Se você fazia jejum, jejua ainda mais. Se você fazia abstinência, mortificações, ainda mais nessa Semana. Tá bom? Então aí depois, entramos no deserto com Jesus, na primeira Semana da Quaresma. Aí Jesus venceu o diabo, venceu o Satanás. A Escritura diz, não tentará o Senhor teu Deus. A Escritura diz, Jesus vence na força da Palavra. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Por que o padre iniciou o nosso programa oracional, clamando o Espírito Santo? Como que Jesus vence o mal? Porque ele estava conduzido pelo Espírito. Você quer vencer o mal? Seja conduzido pelo Espírito Santo. Agora veja bem, depois Jesus sobe a uma montanha sagrada, a tradição diz que é o Monte Tabor, e lá ele toma consigo Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigura diante deles, dando ali uma mostrinha grátis da glória, para que os discípulos não se escandalizassem diante da cruz. Jesus, mestre, modelo, perfeito, ele olha, deixa eu chamar esses meninos aqui, porque depois eles vão ver a cruz. E diante daquela situação, o que aparece? Aparece lá para eles Moisés e Elias, que são do Primeiro Testamento, simbolizando a lei e os profetas. E aí Pedro, então, toma a palavra de Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro, quando estava falando, veio uma voz de uma nuvem, disse, este é o meu filho amado, escutai o que ele disse. Este é o meu filho muito amado. Então ali nós tivemos, Jesus se transfigurou, suas vestes ficaram brancas, como nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar, né? Isso mostra a glória de Deus. Mas é muito bom ficar na glória, é muito bom experimentar o tabor, é muito bom experimentar naquele aperitivo da glória, mas é necessário descer, descer para enfrentar a cruz, descer o monte para enfrentar. Agora, eu daria aqui um outro programa, mas é interessante, faça uma reflexão aí na sua casa sobre os montes, Monte Moriá, Monte Tabor, Monte Calvário, Monte das Oliveiras, chegará ao Monte da Transfiguração, aquele que também souber subir ao Monte do Calvário, onde tudo está consumado. Mas vamos para frente. Depois Jesus entra no templo, lá ele fala do templo da casa de Deus, fala do templo do seu corpo, o zelo pela casa do Senhor. Depois Jesus começa o diálogo com Nicodemos, né? Vai falar sobre a questão. Nós temos várias traduções, depende do ano. Temos lá o cego de nascença, o posto de Jacó, a Samaritana, todos esses processos de cura e de interior. Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que olharem para Jesus, serão curados, serão libertados daquele pecado, daquela ferida de morte causada pela serpente. E é tudo esse caminho que nós fomos fazendo, até verdadeiramente entrarmos nesse mistério da cruz. No mistério da cruz, nós vamos entrando gradativamente quando entramos, então, na Semana Maior. Opa, agora que entramos na Semana Maior? Sim, porque domingo passado, nós celebravamos, então, o domingo derramos da paixão do Senhor. Então, veja bem, nesse domingo temos dois evangelhos. O evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aí, dependendo do ano A, B ou C, vai meditando os evangelhos, mas fala justamente Jesus, então, prepara aí a sua entrada. E veja, aqui dá uma história de Israel bonita, você perceber o jumento, o potro filho de jumenta, o jumentinho. A gente pensa, talvez, uma coisa bem ingênua, ou algum vai dizer assim, ah, é porque Jesus não quis vir num cavalo de guerra, Jesus não quis vir num cavalo ostentoso, veloz. Tudo bem, pode ser isso, tudo pode ser, mas temos que olhar para a história de Israel. Claro, daria uma aula inteira de história de Israel aqui. Se olharmos lá Davi, já de idoso, quando ele pega o filho Salomão, ele põe num jumento, né? Então, o jumento, o jumentinho, era o animal onde os reis, quando queria proclamar o filho como rei, ele entra, então, nesse jumento, ele sobe nesse jumento. E Jesus, quando pede para preparar esse jumentinho, já diz, ó, vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem a Sagrada Escritura. Lembra o que Davi fez? Davi pegou, mandou preparar o jumento, mandou o filho Salomão subir no jumento, e diz, ó, então, quer dizer, Jesus é mais do que Salomão, Jesus é o novo Salomão, é o príncipe da paz, Salomão, quer dizer, é o príncipe da paz, né? Jesus, de fato, é o príncipe da paz, então ele vem. Mas mostrando que ele é o rei, o rei da paz, né? O rei de Israel. Tanto que a multidão, quando Jesus sobe, então, ao jumento e entra triunfalmente em Jerusalém, a multidão diz o quê? Osana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana, Osana rei, Osana rai. Começa toda aquela aclamação de Jesus da entrada triunfal em Jerusalém. Agora, veja bem, eu só falei aqui do dia do Mírio de Ramos. O padre, mas é muita coisa, né? É, veja bem. Aí, quando você, aí na sua comunidade, entrou, ou fez a entrada curta, ou fez a procissão, o que aconteceu? Oremos ao Deus, que para realizar o seu eterno plano de amor, entrou em Jerusalém, para dar a vida. A gente vai falar da morte, vai falar da entrega. Aí, a igreja já começa a entrar. Aí, o que vem depois? Todo o mistério do sofrimento, da dor, da morte, todos os evangelhos, faz leitura falando da Jesus sofredor, e aí, começa o anúncio da paixão, o evangelho, da narrativa, né? Do mistério da entrega de amor. Toda a encenação da paixão de Jesus. E olha que coisa mais linda, nós vamos percebendo, que a igreja vai entrando nesse mistério. Agora, claro, aí entrou no mistério da paixão, entramos no domingo de ramos, acenamos nossos ramos. Eu sei que tem muitas perguntas aqui sobre o ramo, o que faz com o ramo seco. Então, veja bem, a pergunta está chegando aqui sobre o padre, o que fazer com o ramo? Você coloca aí na porta da sua casa, simbolizando que você proclamou Jesus como rei, Senhor, e quer viver o reinado de Cristo também na sua vida. Não é superstição, não é amuleto, não deve fazer nada com superstição, mas você deve tê-lo como a palma da sua vitória, a vitória de Cristo. Aí depois nós tivemos aí a segunda, terça e a quarta-feira, o dia de hoje. Padre, o que se faz esse dia? É liturgia? Tem três dias de missa. Eu não vou conseguir falar tudo isso porque nosso tempo já está esgotando aqui. Então, eu vou falar sobre segunda-feira. Algumas comunidades, nesses três dias, claro, tem a liturgia própria de missa para missa da segunda-feira da Semana Santa, missa da terça-feira da Semana Santa, missa eucaristia da quarta-feira. Agora, preste atenção. Em algumas comunidades, algumas paróquias, acontece o quê? Procissão do encontro, então de um lugar, sai Nossa Senhora das Dores, do outro lado sai Nossa Senhora dos Passos, esse encontro, tem o Sermão do Encontro, muito tradicional. Outras comunidades fazem o ofício de trevas, que é um momento também especial. O que é o ofício de trevas, Padre? Tudo para a liturgia, tudo devocional, sabe? Não é que precisa ser feito, não. Aí, uns fazem esse momento, aí faz esse ofício de trevas, medita a paixão do Senhor e como nós fazemos também sempre nas quartas-feiras, a Via Sacra. Então, pode participar da Via Sacra, fazer um momento mais solene. Então, agora, o que eu quero entrar aqui para a gente encerrar nessa Semana Santa? Depois nós temos ainda a novena, temos a adoração, temos muita coisa boa ainda no nosso programa. Eu queria dizer para você que agora, nessa semana, a partir de amanhã, em algumas catedrais, você celebra hoje à noite a Missa da Unidade, na quarta-feira, ou você celebra na quinta-feira, que é a Missa da Renovação das Promessas Sacerdotais dos Padres, juntamente com o seu Bispo, onde o Bispo abençoa o óleo, acho que nós temos algumas imagens, e aquilo que o padre está falando talvez vai aparecer algumas imagens para vocês, já está aparecendo aí. Então, o óleo dos catecúmeros para o batismo, o óleo dos enfermos para os enfermos e o óleo do crisma para as ordenações e para o sacramento do crisma, para o batismo. Então, claro, não dá para explicar toda essa teologia, mas é lindo, maravilhoso. E aí os padres renovam diante do Bispo, juntamente com o presbitério, o seu compromisso sacerdotal de obediência ao Bispo e aos seus sucessores, né? E aí depois, aí isso na quinta-feira santa pela manhã ou na quarta-feira em algumas comunidades vão ser hoje, né? Agora, veja bem, aí então, na quinta-feira, aqui é o centro da Semana Santa, chama Tríduo Pascal. Quinta-feira à noite, celebramos a instituição da Eucaristia e do Lava Pés. Lembra aquele negócio do Lava Pés? Não é obrigado fazer o gesto do Lava Pés, mas Jesus, a liturgia mostra que Jesus quer que dá ceia, toma jarro, abacia o jarro, vai lavar os pés dos discípulos. Diz, se eu, Senhor, sou Mestre, Senhor, lavei os pés dos discípulos, fazei também vós. É um gesto de entrega, de doação, de amor. E aí depois, então, a instituição da Eucaristia. Termina essa Santa Missa da Eucaristia, a Missa da Quinta-feira Santa, saímos em silêncio e vamos então para a Sexta-feira Santa. Então, é o altar desnudado e aí vivemos então o mistério da paixão. Dia de jejum, dia de oração, dia de penitência, dia de mortificação. Não vou explicar aqui jejum, mas tem muita coisa, você sabe que é o jejum, é uma refeição só, mais só e mais forte. Depois, tirar as outras refeições, mas tem duas, três refeições, faz só mais ou menos, um pouco menos de comida, né, mortificação. Aí, também na sexta-feira, ele é carregado de várias celebrações. Em algumas comunidades, tem lá o Descendimento de Jesus da Cruz, tem lá o Sermão das Últimas Palavras, tem lá o Beijamento do Senhor Morto, tem a Procissão do Enterro, é uma programação especial. Nossa paróquia também vai ter tudo isso. Agora, o que tem que ter, não pode faltar em nenhuma paróquia, é que às 15 horas, 15 horas, presta atenção, pode ser um pouco mais tarde, mas o ideal seria às 15 horas. 15 horas, a comunidade paroquial se reúne, não para a missa, nesse dia não tem missa, não tem missa, não se ministra nenhum sacramento, nenhum sacramento, somente temos a celebração da paixão, que é às 15 horas, que é a entrada silenciosa, liturgia, o despojamento, a liturgia da palavra, oremos, liturgia da palavra, oração universal, o nosso exame para toda a igreja, e a comunhão eucarística. Acabou, termina o altar também, novamente desundado, a igreja permanece no silêncio do sepulcro, até o sábado santo, de manhã a igreja continua no sepulcro, o Senhor que desce a mansão dos mortos, para nos libertar da morte eterna. Aí sim, chegamos no sábado santo, olha aí, quanta coisa que o Pai está falando, presta atenção, você que está acompanhando aí, o Pai está fazendo um resumo bem rápido, desta semana maior. Aí no sábado santo, não muito cedo, não pode, depois do pôr do sol, quando estiver escurecendo, legal seria que fosse bem tarde, dá para as 10 horas, mas a gente sabe que como a liturgia tem muitas leituras, aí nós colocamos para o bolo 19, o ideal seria 20, o mais tarde possível, mas às 19 horas já está bom, já pôr do sol, o que acontece? Temos aí a mãe de todas as vigílias, o sábado santo é a mãe de todas as vigílias, é a vigília pascal, aí então nós fazemos o que? Eu estou resumindo gente, porque é bastante coisa, nós temos lá a liturgia da luz, a bênção do novo fogo, a preparação do sírio pascal, o canto do exulte, o canto solene, vai entrando a vela, eis a luz de Cristo, aí depois nós vamos proclamando as leituras, todas as leituras do primeiro testamento, do antigo e do novo, e com salmos, com os oremos, que falam da história da salvação inteirinha, e depois entoamos solenemente o glória, que foi todo o período da quaresma omitido, para que possamos entoar solenemente o glória, depois temos o aleluia, por isso somos sábado de aleluia, sábado vigília pascal, a mãe de todas as vigílias, a maior de todas, temos aí também a renovação, aí tem a liturgia da palavra, liturgia batismal, bênção da água batismal, muitos lugares tem batismo, eucaristia, crisma, iniciação cristã dos adultos, renovamos, então batizamos, damos o sacramento da confirmação do crisma, primeiro a eucaristia, depois vem a liturgia eucarística, e assim nós encerramos o sábado santo, solenemente, um sábado muito lindo, você não deixe de participar da sua comunidade, participe, renova o seu batismo, que nos tornou filhos de Deus, a filiação divina, temos a renovação dos mestres, olha, é lindo, é lindo, é uma liturgia, ah, mas demora padre, mas é lindo, lindo, lindo demais, então não deixe de participar, e claro, encerramos aí a semana santa, com o nosso domingo de páscoa, e aí em muitos lugares tem a procissão da ressurreição, a missa da ressurreição, aí o domingo de páscoa é o domingo, Cristo, nossa páscoa foi molado, venceu a morte, ele é o vencedor do pecado, do mal e da morte, é o Cristo ressuscitado, o vitorioso, dentre os mortos, e aí nós temos então esse dia tão bonito, tão especial, claro, não falei aqui dos símbolos pascais, mas aqui é muito pouco nosso tempo, mas vamos ter outras oportunidades para, em outros programas também já falamos sobre os símbolos, hoje eu trabalhei um pouco mais a liturgia da semana santa, tá bom? E aí no domingo então, celebramos a páscoa, Cristo ressuscitado, vitorioso dentre os mortos, ele é o vencedor, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos, e esse dia de páscoa, ele não se comporta apenas num dia, nós vamos celebrar durante oito dias, como oitava de páscoa, e vamos celebrar durante cinquenta dias, o tempo da páscoa, que vai terminar lá em Pentecostes, aí quarenta dias até a ascensão, mais dez dias Pentecostes, e a plenitude do tempo pascal, como a nossa liturgia é linda, como é gostoso, olha padre, tão rapidinho assim nós meditamos a liturgia, eu quero agradecer a paciência que você teve de ouvir, ah não padre, eu ficaria aqui ouvindo mais tempo, que bom, eu fiz um resumo geral dessa semana, eu falei que seria oracional, catequético, e voltaremos de novo para nossas orações, tá bom? Então, espero que você possa estar vivendo, já essa Semana Santa, possa continuar, se você por acaso perdeu, os três dias já, Ramos, segunda, terça, comece hoje, mas o tríduo pascal, quinta, sexta, sábado, domingo, não deixe de participar, que será um tempo muito forte, para a sua renovação espiritual. E você é o nosso convidado, a deixar os nomes, os pedidos, as intenções, para colocarmos aos pés da cruz, vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos agora para os nossos colaboradores, e voltamos rapidinho, você volte comigo, já vou acolhendo seus pedidos, para depositar diante da cruz do Senhor. Venha conhecer o melhor do almoço e jantar, no Show Pan, na chuperia, churrascaria e pizzaria, almoço com sistema self-service, são mais de 15 pratos quentes, e uma variedade enorme de carnes assadas e saladas, no jantar, o atendimento é à la carte, com adega climatizada e pizzaria, além de espaço exclusivo para eventos e confraternizações. São mais de 40 anos de tradição na cidade de Guarulhos, prezando a qualidade e o bom atendimento. Venha nos visitar. Show Pan, aberto todos os dias, a partir das 11h30 da manhã. Rua Força Pública, 345 Centro Praça IV Centenário. Reservas e informações, ligue 2440-0545 ou 2440-3430. Cier Cargo Empresa do Segmento de Comércio Exterior Atendemos serviços de logística internacional para empresas que importam e exportam cargas aéreas ou marítimo. Atendimento Mundial Cotações www.ciercargo.com.br Você acompanhou aí os nossos colaboradores, são essas empresas, irmãos, que colaboram nesse projeto de evangelização. Como é importante ter esses irmãos. Se hoje você teve essa catequese, esse momento oracional, se você tem ao longo da semana esse encontro semanal conosco aqui no Programa Batalha Diária, é porque esses irmãos financeiramente colaboram com esse projeto de evangelização. Ô padre, eu também tenho uma empresa, eu também posso colaborar, eu também posso ajudar. Então entre em contato conosco, você pode entrar em contato conosco e dizer, eu quero colocar minha empresa também, atrelar essa marca de vitória. Eu queria colaborar financeiramente com o Programa Batalha Diária. E olha, você não sabe o quanto nós precisamos, pela estrutura, um programa de qualidade como essa, um programa de muita competência como essa, nós precisamos então da sua ajuda. Por isso você pega o seu telefone agora e entra em contato conosco e fala, eu, a minha empresa, a minha família, quer colaborar com o Programa Batalha Diária. E olha, se você não colaborar, imagina chegar na quarta-feira e dizer, não tem mais Programa Batalha Diária. Então, porque não tem mais colaborador, não tem mais patrocínio, né? Esse patrocínio, essa colaboração é muito importante. E é você o responsável desse projeto. Como eu disse, chegar aqui, cadê o Programa Batalha Diária? Não tem. Porque nós temos estrutura, tem câmeras, tem equipe, tem trabalho, né? Tudo na vida tem um custo. O evangelho não tem preço. Eu anuncio gratuitamente. Mas eu preciso do seu apoio. E cada vez mais eu tenho insistido para que você venha ajudar nesse projeto. Ah, padre, mas eu não posso. Você conhece uma empresa, você conhece um comércio, você conhece talvez um empresário, um amigo. Dizer, olha, ajude o padre Kleber. Ajude o padre Kleber a manter o projeto. Olha quantos anos nós estamos juntos e sempre estendendo a mão até você para que você possa ser também um colaborador fiel. Porque, é claro, ao longo desse nosso programa, várias empresas passaram conosco. Passaram por dificuldades. Algumas empresas deixaram de colaborar conosco. E nós estamos passando por um momento muito difícil desse projeto. E eu não queria deixar de acontecer mais um programa. Deixar de fazer esse momento oracional com você. Então, por favor, estenda a mão. Entre em contato conosco. Escreva aqui. Ou mande mensagem para nós no 11 948243579. Ou 11 24792657. Qualquer um desse telefone, você pode ligar. Dizer, olha, coloque assim, colaboradores. Tem uma empresa que quer colaborar. Tem uma empresa que quer também fazer parte desta família. E eu tenho certeza que nós vamos estar juntos. Deus, você que está aí me acompanhando. Deus tocando o seu coração, o coração da sua empresa. É você que é empresário. Vai dizer, não, eu vou atrelar sim essa marca de vitória. Talvez várias vezes, nesses seis anos, você ouviu o padre falando. Mas desta vez, Deus toca o seu coração para ser um grande colaborador nesse projeto. Eu já agradeço a sua marca, a essa marca de vitória. E falando de vitórias, nós vamos colocar também aos pés da cruz, vitoriosa de Jesus, os pedidos que chegaram aqui. Eu quero colocar aqui tantos pedidos. Primeiro, esses colaboradores. Porque graças a você, colaborador, nós estamos aqui aos pés da cruz. Depois eu quero colocar também a você, família Vitória Católica. Quero colocar você que compartilha e evangeliza conosco. E eu quero colocar você, que nesse momento de angústia, desespero, sofrimento e dor, pediu para que o padre Cleber colocasse diante de Jesus as suas dores. Então chegaram aqui tantos pedidos, tantas intenções. Eu quero colocar aqui diante da cruz de Jesus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, que chegue até vós o meu clamor. Senhor Jesus, aqui aos pés da tua cruz, vitoriosa, eu coloco as famílias, os casais, as crianças, os jovens, os desempregados, os que passam tribulações, os que estão em tratamento de câncer, os que estão sofrendo a dor, o pânico, a depressão. Peço agora que possamos associar as suas dores, Jesus, as dores do mundo, as dores daqueles que padecem as tribulações, as angústias e os sofrimentos deste mundo. Associando a tua cruz, queremos também alcançar a sua redenção, alcançar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo a vitória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim nós fizemos a oração, vamos continuar. Eu queria convidar você também agora a rezar comigo a dezena do Terço Poderoso da Vitória nas Batalhas. Chegou o momento esperado aqui do nosso programa, desta quarta-feira, isso mesmo, quarta-feira santa, esse programa oracional. Padre, quanta coisa o senhor foi falando, a gente quase não conhece tudo isso, né? Claro, a gente vai vivendo isso tudo e claro, não é para conhecer só racionalmente saber, mas você é convidado a viver essa semana maior, se esforce na sua comunidade, na sua paróquia, aqui na nossa comunidade, para viver esse tempo forte de oração, como eu gostaria de repetir, aquilo que Jesus padece na cruz, nós compadecemos junto com Ele. Para esta novena, para esta dezena do Terço Poderoso da Vitória nas Batalhas, eu convido a você a enviar para nós os seus pedidos. Eu sei que ao longo do programa, muitas pessoas já foram mandando mensagem, aqui no 011-94824-3579. Lembrando que todos esses pedidos, todas essas intenções aqui que você está mandando no 011-94824-3579, nós vamos colocar também no Trí do Pascal, na Santa Missa, no Domingo de Páscoa, no Sábado Santo, por isso eu faço o convite também para você ver celebrar conosco esta Eucaristia. Eu quero rezar com você, quero rezar por você e também pela sua família, esse momento muito especial de graças e de bênçãos. Vamos iniciar então agora, por você e pela sua família, nas suas intenções, a dezena do Terço Poderoso da Vitória nas Batalhas. Em Cristo somos mais que vencedores e com Cristo, esta batalha eu hei de vencer. Porque com Jesus e Nossa Senhora, a batalha é grande, mas a vitória é certa. A vitória é da sua família. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. A vitória é nesta Semana Santa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. A vitória da sua família nesta Semana Santa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Glória a vós, Senhor Jesus, vitorioso dentre os mortos. Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, rogai por nós. Você viu que o nosso terço é glória a vós, Senhor Jesus, vitorioso dentre os mortos. E Cristo vence a morte passando pela morte. É o que nós vamos celebrar agora nesta semana. Estamos celebrando esta semana e vamos celebrar de modo especial na Sexta-feira Santa. E você vai ficar agora com o nosso Bispo de Ocesano Doido e o Samador Caetano, respondendo as suas perguntas. Caríssimos telespectadores da TV Guarulhos, do programa Batalha Diária, muita paz a todos. Hoje eu estou aqui para brevemente responder duas questões. A primeira é da Sandra Aparecida de Guaratinguetá. Ela pergunta, É pecado jogar fora a palma benta que secou? O que devo fazer com ela? Olha, Sandra Aparecida, você e os outros que ouvem, né? Eu fico até com um sentimento meio esquisito, né? Quando as pessoas perguntam, é pecado isso? É pecado aquilo? Precisamos ter em primeiro lugar uma noção verdadeira do pecado. O pecado é tudo aquilo que fere a mim mesmo em primeiro lugar, que fere o outro e que fere a Deus no seu plano de amor. Tem essas três dimensões. Isso é pecado. E exatamente, é pecado porque é falta de amor para comigo, para com o próximo e para com o projeto de Deus. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se é pecado jogar fora a palma benta que secou? Não é, né? Porque você feriu a você mesma? Você feriu ao próximo? Você feriu a Deus? Não. Você foi contra o plano de Deus? Não. Então, não é pecado. Porém, a palma benta, a palma que nós recebemos no Domingo de Ramos, é para nós um sacramental, um sinal de fé. Que você acolheu Jesus Cristo, que entra em Jerusalém para viver a sua paixão, e você acredita que Ele é Senhor dessa maneira. E essa palma que você recebe, ela fica exposta na porta da sua casa, na janela, durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro. Como um sinal. É assim que ela deve ser levada. E claro que ela vai secar, mas não precisa esperar nenhum mês. Uma semana depois ela seca. Como também a nossa fé seca. No sentido que nós nem sempre estamos fortes e verdinhos na fé. É um sinal até para nós isso. E aí o que é aconselhado a fazer? Antes do início da quaresma, do ano seguinte, você leva a palma na sua paróquia, porque as cinzas com as quais nós passamos na nossa cabeça, na nossa testa, na quarta-feira de cinzas, ela é feita dessas palmas queimadas. Até como sinal para dizer, olha o que a nossa fé é cinza, não é forte, precisa ser renovada todos os anos com a solenidade pascal. Espero que tenha respondido a você, Sandra, e que você fique aliviada. Se você jogou sua palma fora, aproveita desse ano que você recebeu. Quando for perto da quaresma, do ano que vem, você leva na paróquia para ser queimada, para fazer a cinza da quarta-feira de cinza. A outra pergunta que nós temos hoje é da Ana Alice de Sorocaba. Ela diz, pergunta, se eu falar com Jesus no pensamento, já estou confessando? depende, analise, do que você entende por confessar. Se você está confessando o seu amor por Deus, a sua veneração, a sua adoração por Jesus, você está confessando. Agora, se você estiver falando de confessar os pecados, aí não. Aí pode até confessar ao Senhor, pedir perdão, mas, já falamos várias vezes aqui neste programa, Jesus Cristo instituiu um sacramento e deu à igreja poder de perdoar os pecados. Então, a confissão precisa ser feita, sim, dentro da celebração do sacramento da penitência na confissão. No meu pensamento, que ele esteja o tempo todo confessando e adorando o nome de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs telespectadores, até o nosso próximo encontro. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. E nesse momento, aqui diante do Santíssimo Sacramento, eu quero rezar pelas famílias, quero rezar pelos casais. Isso mesmo. Queria que você pegasse o seu celular, ou você que está aqui acompanhando pelo site, aplicativo, ver as plataformas digitais, colocasse o nome do seu esposo, o nome da sua esposa. Coloque agora, de legalidade a sua oração, da autoridade. Padre, eu quero rezar pelo meu esposo, quero rezar pela minha esposa. Talvez você que está em busca de oportunidade, também de relacionamento, ainda está em um período noivado, de namoro, mas hoje eu quero rezar de modo muito especial pelos casais. Rezemos juntos por todos os casais aqui diante de Jesus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Rainha das Vitórias. Ó Mãe Santíssima, Rainha das Vitórias, intercedei nesse momento pelos casais que passam por necessidades nos relacionamentos conjugais, pelos casais que recentemente abraçaram o matrimônio e que ainda não aprenderam a viver a inteira doação de um para com o outro. Intercedei pelos casais de meia-idade para que as dificuldades do dia a dia não destruam o amor que existe no coração dos vossos filhos, mas que este amor seja motivo de reacender a força, de continuar lutando junto por sua família e o seu matrimônio. Olhar também, ó Mãe, pelos casais de mais idade que talvez passem por tribulações. Não permita que a traição, a vingança, a mágoa, o ressentimento tirem a marca do amor selado no sacramento do matrimônio. Daí coragem a esses casais em sua missão e em seu lar, concede a seus filhos a graça de vencer essa batalha. Tudo isso pedimos por intercessão de Nossa Senhora Rainha das Vitórias, a Mãe das Famílias e pelo mesmo Cristo Senhor nosso que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, o Padre vai rezar com o Pai Nosso, uma Ave Maria, na intenção dos casais, sobretudo nesses que mandaram para nós o seu nome, o nome da sua família. Quero rezar por você, quero rezar pela santificação e a bênção dos casais. Rezemos juntos. Pai Nosso, que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos tão sublime sacramento. Recebamos a maior de todas as bênçãos. Quando nós vamos cantando, você apresenta suas intenções, seus pedidos, prepara o seu coração para a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento adoremos neste altar. Pois o antigo testamento eu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento os sentidos completar. sopa andี้is. Amém. Espírito, exaltemos na trindade eterno amor. Ao Deus uno, reivindicemos alegria do louvor. Amém. Amém. Dos céus lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste o memorial de vossa paixão. Daí nos venerá com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Benção do Santíssimo Sacramento, você vai fazer o sinal da sua salvação, da sua vitória, o sinal da benção derramada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que essa benção do Santíssimo desça sobre a sua família, desça copiosamente as graças, a cura e a libertação do Deus que é Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo com Cristo a batalha é grande mas a vitória é certa move-te em mim move-te em mim toca minha mente e meu coração enche minha vida do teu amor move-te em mim Deus Espírito move-te em mim move-te em mim e assim nós encerramos esse momento de graça e de bênção aqui no nosso programa Batalha Diária com o Santíssimo Sacramento, com a maior de todas as bênçãos, que maravilha né olha como é bom demais estarmos na presença do Senhor, eu vou continuar adorando o Senhor Jesus, as suas intenções continue enviando os seus pedidos aqui no 011 948 24 3579, rezo sempre por você e por toda a sua família voltamos na próxima semana com o nosso programa Batalha Diária eu quero falar pra você que nos acompanha agora da clínica de repouso a estância da cantareira do meu grande amigo o seu Wilson uma clima completa com danças, com passeios, com seis refeições diárias não é isso mesmo seu Wilson? é verdade, padre Cleber Leandro a gente lá tem uma recriação bem completa aproveita com passeios, terapia ocupacional, temos lá no clube ao lado da clínica que todos os dias eles fazem caminhada nesse clube, aproveita todas as coisas que tem lá durante a semana, porque eles não têm atividade durante a semana, então abre pra gente levar nossos idosos pra participar e praticar esporte lá nesse clube. é, sem contar que a natureza ajuda, o espaço é maravilhoso e também essas alimentações, né seu Wilson, são seis refeições diárias são seis refeições diárias e o local, né padre, que a gente está localizado no pulmão da cidade de São Paulo, bem no meio da Serra da Cantareira olha isso, tudo isso ajuda uma recuperação rápida e uma saúde, né, a gente hoje quer viver com qualidade a pessoa idosa quer viver e viver com qualidade, com assistência médica, enfermagem, alimentação e claro, o lazer que faz parte e alegria dos nossos idosos residentes e aqueles que estão com a sua mobilidade reduzida Sr. Wilson, fale pra nós, aqueles que estão nos acompanhando agora e querem então mudar de residência, querem ter esse cuidado especial na clínica de repouso da Estância da Cantareira como que faz pra entrar em contato com o senhor? É só ligar no nosso telefone 011-999-994773 É bem fácil, 011-999-994773 É isso mesmo, pegou o telefone agora, 011-999-994773 Clínica Estância da Cantareira, a família do seu Wilson cuidando da sua família Você mora em Guarulhos, mas tem o veículo emplacado em outro município? Saiba que agora você pode ter até 50% de desconto no seu IPTU, transferindo os documentos dele pra nossa cidade Transfira o registro do seu veículo para Guarulhos e apresente o documento em uma unidade da Rede Fácil Isso é bom pra você, bom pro seu bolso e para nosso município Com mais arrecadação, a cidade ganha mais investimento em infraestrutura para o trânsito melhor E esse desconto veio pra emplacar Prefeitura de Guarulhos E esse desconto veio aqui para o trânsito melhor Fundada em 1961, o Lar de Idosos Pedro Balaz cumpre com profissionalismo, respeito, cuidado e carinho todas as necessidades de seus residentes. Lá, o residente conta com uma equipe completa de profissionais da saúde como enfermeiros, médico-geriatra, psicólogo, nutricionista e também com equipe de lazer que realizam workshops culturais e atividades físicas para melhor incentivar a convivência e o bem-estar de todos. O Lar conta também com uma equipe de voluntários e com a comunidade húngara que realizam danças folclóricas, passeios, jogos, artesanato, festas em datas festivas como Junina e Natal. Para melhor conhecer os diferenciais da clínica, entre em contato com o Lar Pedro Balaz, que nossos colaboradores terão um enorme prazer em atendê-los. Rua Ribeiro de Moraes, 952 Freguesia do O, telefone 011-3931-6560.